Estamos na era da informação rápida, da comunicação ágil, conectados no mundo inteiro. Todo segundo, em qualquer lugar, alguém se conecta nas redes sociais e boa parte da sociedade vem se moldando através delas. Mas você já parou para perceber que neste mundo da velocidade da informação, elas também estão presentes? Sim, as crianças, ainda que sem maturidade para discernimento dos fatos, estão presentes nas redes sociais. Isabela é uma dessas crianças que possui conta em algumas redes. As redes que eu participo são Twitter, Snapchat e Instagram. A que eu mais gosto é o Snapchat. Por quê? Acho que é porque tem vários efeitos legais, dá para eu mandar chat para muitas pessoas, dá para eu conversar por lá. Eu gosto bastante de ver as redes sociais porque é um tempo livre que eu tenho para eu poder conversar com os meus amigos, ver fotos de outras pessoas. Mas os pais da Isabela acompanham bem de pertinho a filha e as redes sociais que ela faz parte. Sim, a gente acompanha, eu e meu marido, para poder ficar atento, ver o que ela está fazendo, está pesquisando. A gente olha assim, a gente acompanha. Há uns dois anos atrás, ela vê os amigos na escola, todo mundo com celular, querendo brincar nas redes sociais e ela veio pedir para a gente. Daí o Facebook nós não permitimos, permitimos que ela tivesse somente o Instagram. Aí ela criou a conta dela, tudo, mas a gente tem a senha, tudo, ela acessa pelo celular da minha esposa. A gente nunca teve problema não, porque ela foi sempre assim, apesar da idade, bem esclarecida, apesar de ser uma criança ainda. Mas ela tem bastante noção das coisas, tudo ela vem perguntar se pode, o que não pode fazer. Então, devido a essa relação de confiança que a gente tem nela, a gente acaba dando uma liberada, mas tudo dentro do limite também. Serviços como Facebook, Snapchat, WhatsApp e Instagram estabelecem idade mínima para uso. Mas isso não é problema para muitas crianças na hora de entrar nas redes sociais. Uma pesquisa realizada em 2014 revela que crianças brasileiras de 9 a 10 anos usam a internet. 43% revelam ter um perfil próprio de alguma rede social. O número sobe para 68% entre os pré-adolescentes de 11 a 12 anos. Para a neuropsicóloga Adriana Raymond, é preciso identificar o certo e o errado. A primeira coisa que os pais precisam levantar é essa maturidade da criança. Ela já saber fazer escolhas entre o certo, escolhas até voltadas numa questão dos valores, baseado nos valores que ela tem, ela saber o que é certo e o que é errado. Esse é o essencial, sabe? E ali, claro, os pais precisam ter uma coisa, diálogo. Adriana também alerta da importância da presença dos pais. Os pais, no caso, precisam o quê? Dar esse limite para esse filho, tá? Até para eles colocarem questão de horário, limites, quais são as regras, né? Horário de almoço não tem o celular na mesa, mas aí também o pai e a mãe não podem ter, né? Porque acaba-se o diálogo, né? Acabou entre a família, né? Todo cuidado é pouco, principalmente quando falamos da segurança das crianças. Medos como o cyberbullying e pedofilia, na maioria das vezes, são as maiores preocupações dos pais. É importante que os pais acompanhem constantemente seus filhos. Tudo que o filho faça, é importante ele estar acompanhando, acessar o que o filho faz. E, se constatar eventual suposta prática de um ilícito contra seu filho, é importante que ele traga o conhecimento das autoridades. Não existe uma proibição para que um menor de 13 anos, isso é uma política, talvez, estrangeira, de regulamentação, de uma idade mínima para ter acesso àquela rede social, mas, desde que o pai esteja ciente. Mas a Isabela sabe que as prioridades é estudar. Mas como tem bastante tarefa na escola, acaba que ela não tem muito tempo, mas ela consegue conciliar. A gente não coloca um horário específico, mas deixa claro que primeiro a tarefa, primeiras obrigações e depois o lazer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho